Música É como, sem ponto? Olá, boa noite, eu sou o delegado Pupim e esse é o programa Justiça Cidadã. Todas as terças-feiras você tem aqui na TV Botorantim um espaço aberto para esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos jurídicos de forma simples, prática e objetiva. Hoje, dia 9 de outubro, faltam aqui um resgate histórico que Sibeli Freitas nos fez. Faltam 83 dias para encerrar o ano. Olha, daqui a pouco é Natal, hein? É, mas antes do Natal, é o dia das crianças aí, então. Você que quer ter um filho, quer apresentear seus filhos, bacana, mas é importante você educar. Não dá tudo o que ele querer, e sim esse é o papel, a atribuição do pai e da mãe. E hoje, dia 9 de outubro do ano de 1888, houve a abertura do monumento a Washington, a visitação pública. E quem que nasceu no dia 9 de outubro? José do Patrocínio, em 1853. Ele foi jornalista, orador, poeta e romancista brasileiro. Já em 1893, o grande escritor Mário de Andrade, idealizador da Semana de Arte Moderna. E também, nessa mesma data, só que do ano de 1940, músico britânico John Lennon. É, esse é o Justiça Cidadã. E nessa data, dia 9 de outubro de 1985, faleceu Emílio Garrasta Azul Médici, que foi nosso presidente. Já em 1999, uma outra também, uma operda, João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata brasileiro. Já no ano 2001, Roberto Campos, que foi economista e foi o criador do BNDES. Ligue, participe, faça sua pergunta através do telefone 3247-1010. Esse programa é ao vivo. Também quero aproveitar para mandar uns abraços aos internautas que estão nos acompanhando através do site da tvvotorantim.com.br. E também, se você quer conhecer um pouquinho mais do Justiça Cidadã, basta você acessar o site do programa tvjustiçacidadã.com.br. Através desse site, você poderá fazer até o boletim de ocorrência eletrônico, atestados de excedentes criminais e também saber o clima de Votorantim. E o nosso entrevistado de hoje, nossa personalidade, que já se encontra aqui nos estúdios da tv Votorantim, ele arrumou um tempo, mas está aqui presente. Ele é o prefeito eleito de Votorantim, professor Erinaldo Alves da Silva. Boa noite, professor Erinaldo Alves da Silva. Muito obrigado por aceitar o convite do Justiça Cidadã e saiba que a sua presença muito nos honra. Boa noite, professor. Sim, boa noite, telespectadores do seu programa. E dizer para você que é uma satisfação estar aqui com vocês também. Maravilha, professor Erinaldo. Nós temos que cumprimentá-lo, né? Agora, no dia último domingo, foi um grande dia, ou seja, não só em Votorantim, mas em todo o Brasil houve esse processo democrático, onde o povo pôde escolher o seu governante. E aqui na nossa cidade de Votorantim, o senhor é um novo prefeito, ou seja, é o prefeito eleito de Votorantim. E foi eleito com 37,45% dos votos válidos nessas eleições municipais. Então, o povo está aguardando ansiosamente saber o que o senhor pretende fazer, qual que seria, eu sei que é bastante amplo, mas no próximo mês de janeiro. Bom, a administração, quando se instala, algumas providências são naturais que ocorrem. Então, a adequação da máquina, que cada prefeito, quando chega, procura adequar a máquina, aquilo que ele pretende realizar, compor um esquema novo de trabalho, atacar os problemas, sacar os problemas que são mais prementes e exigem soluções mais imediatas e começar a desenvolver projetos de coisas que fazem parte do programa de governo, que foi divulgado, que foi difundido durante a campanha, para que essas propostas se materializem ao longo do mandato e ele possa cumprir tudo aquilo que apresentou para o povo. Maravilha. Agora, o senhor já foi, mais de uma vez, prefeito de Volta Lantim, se não me engano, por três vezes. E por uma vez ocupou como vice-prefeito da cidade. É isso mesmo, Rinaldo? Correto. Nós tivemos quatro anos como vice-prefeito, chefe de gabinete do prefeito e praticamente 14 anos exercemos o mandato, já que tivemos um mandato de seis anos. E isso daí, esse fato de o senhor estar, que esteve presente, comandando, como chefe do poder executivo de Volta Lantim, facilita para essa nova ascensão, ao cargo de prefeito, né? O senhor acha que toda essa experiência que o senhor colheu nesses dezesseis, quantos anos que foram? Foram 14 anos de prefeito e quatro de vinte. O senhor acha que isso facilita essa experiência para administrar a nossa cidade de Volta Lantim? Olha, os problemas, eles não são os mesmos. Eles podem até se renovar, mas com intensidade diferente. Certo? Mas não resta dúvida que o fato de você já ter participado, já ter estado à frente, praticamente, da administração durante um bom período, mesmo com esses problemas retornando, você já enfrentou esses problemas anteriormente, então isso dá, sim, dá uma base para que você possa avaliar com mais precisão, propor soluções embasadas em experiências passadas, já vividas. Então, tudo isso facilita-se. Eu acho que isso é um componente a mais que, no nosso caso, vem ajudar na administração futura da cidade. E o senhor esteve dezesseis anos, segundo a informação, dezesseis anos afastado, ou seja, de um cargo eletivo, é isso mesmo? Correto. E como que era a confiança? A confiança de Volta Lantim? Como que foi a confiança do senhor nessa última eleição agora que nós tivemos no domingo? Olha, cada eleição é uma história diferente. Cada eleição você tem componentes diferentes, você tem metas diferentes, a cidade evolui e, de repente, uma proposta feita no ano 2000 não seja mais adequada para a atualidade. Ou até mesmo porque o próprio tempo, as próprias administrações já podem ter equacionado esses problemas. De qualquer forma, dezesseis anos ausente, você tem uma realidade diferente. Mas como nós participamos de todos os pleitos, nós conseguimos acompanhar todo esse processo e o que se vive hoje, na realidade, é uma situação mais atualizada, mas que não é uma situação desconhecida nossa. Por isso, quando a gente saiu às ruas, quando a gente fez uma proposta de trabalho, quando a gente fez o contato direto com o povo, a gente já sabia que estava levando para o povo aquilo que, na realidade, o povo estava reclamando, aquilo que são as carências da cidade. A pressão do povo. Não tenha dúvida. Agora, essas coisas vêm de problemas imediatos, simples, mas imediatos, como é o caso específico da saúde, com um problema mais complexo, mas de visão futura, como é o planejamento da cidade. O senhor tocou na saúde, a aflição do povo da saúde. O senhor, nessa área, vamos especificar nessa área da saúde. O que o senhor pretende, assim, de imediato, se é uma aflição imediata, uma aflição que a gente, como o senhor falou, o senhor caminhou e gastou várias solas de sapato, aí, não é, professor? Ou seja, foi uma eleição bastante concorrida, né? E o senhor sentiu, isso daí que o senhor está nos dizendo, essa problemática da saúde. O que o senhor vê que o senhor pode melhorar, contribuir para diminuir, para minimizar a aflição do voto da antinência? Olha, a nossa visão, e eu exteriorizei isso claramente, junto à população, em todos os contatos que nós tivemos, em entrevistas, em comícios, em tudo, é que a saúde, do jeito que está, não pode ficar. Ela tem que sofrer modificações e modificações urgentes, sabe? Sinto, na realidade, que o problema da saúde, claro, que envolve questões de ordem financeira, mas tem um componente muito grave, que é o problema de gestão, certo? Nós estamos propondo o que? Setorizar o atendimento à saúde. Do jeito que está, não está legal, então tem que mudar, certo? Nós vivemos, vivenciamos todo o processo de evolução do atendimento de saúde. Quando nós municipalizamos a saúde, em 88, e apresentamos uma proposta ousada em nível de município para o Estado, nós sabíamos que nós estávamos enfrentando um desafio sério, mas de grande reflexo positivo para a população no futuro. E isso aconteceu. A proliferação das unidades básicas nos bairros mais populosos, o atendimento de especialidade, a criação do PA, o hospital municipal, tudo isso fazia parte de um projeto que, desde 87, 88, tem se buscado isso. Então, hoje, enfrentar um problema que nós já enfrentamos no passado, claro, com alguns componentes a mais, mas isso nos dá uma noção clara de que algumas falhas estão acontecendo e que elas precisam ser sonadas. Num primeiro momento, para resolver ou para atender de imediato, não tem outra solução. É ampliar o número de médicos, de profissionais na área da saúde, definir funções e cobrar resultados. Ou seja, essa parte, essa gestão que o senhor fala, funciona como uma empresa. É uma empresa, é uma empresa, onde cada um tem a sua atribuição e tem que se cobrar daquele profissional aquele resultado, porque ele está tendo uma contraprestação, ele tem um salário para exercer aquela prestação de serviço. É isso que o senhor fala? Exato, correto. Hoje, fala-se da falta de médicos, fala-se de valorização de profissionais. Mas tem uma situação que é terrível, é a demora de atendimento, é a falta de medicamento, é a existência de determinadas situações que não estão funcionando. Quando o senhor fala da falta de medicamento, existem alguns medicamentos que são fornecidos pelo governo do Estado. O senhor vai, como que é? O senhor sendo do PSDB, o governo estadual sendo do PSDB, o senhor acha que vai facilitar esse trânsito, ou seja, vai beneficiar a nossa população? Então, na realidade, o doutor Antim vive uma situação meio singular. Não é tão singular, mas diferente da grande maioria dos municípios. O governo do Estado tem um programa chamado Dose Certa. Dose Certa, perfeito. Por esse programa, ele transfere, ele passa para o município, periodicamente, um volume de medicamentos que é resultante do levantamento de medicamentos consumidos pela população. E dentro desse programa Dose Certa, ele tem duas linhas que atendem diabéticos e cardíacos. Chegando ao extremo de quando precisar do medicamento de alto custo, essa pessoa se cadastra ou direto aqui em Votor Antim, na Diretoria de Saúde Regional de Saúde, e essas pessoas passam a receber esse medicamento de alto custo. Por uma questão que exatamente eu não sei, mas a administração de Votor Antim abriu mão desse medicamento Dose Certa. Dos 645 municípios, 11 municípios abriram mão desse remédio Dose Certa. Apenas 11 municípios abriram mão. E acabou optando para que esse medicamento viesse em recursos financeiros para o município. Com isso, o prefeito montou um esquema de atendimento aqui, comprando medicamento com empresa particular. Só que o resultado, pelo menos o que a gente tem ouvido, não foi satisfatório. Hoje há uma reclamação muito grande e há uma falta de medicamento, a reclamação da população pela falta de medicamento. Então, essa seria uma medida, uma das medidas que o senhor pretende plantar. Restabelecer o vínculo com o governo do Estado e o recebimento direto da FUC, dos medicamentos que normalmente vêm para os municípios. Essa é uma delas. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Você que está aí na TV Votor Antim, você pode acompanhar o prefeito eleito, professor Erinaldo Alves da Silva. É, ele está aqui ao vivo. E por isso, você que está em casa, quer mandar sua pergunta, basta você ligar. Com o telefone fácil da TV Votor Antim, 3, 2, 4, 7, 10, 10. Professor Erinaldo, o senhor acha que os números de UBS, que o senhor falou que também pretende ampliar, o senhor acha que é necessário, que a gente também verifica que é importante, e pelo menos isso a gente ouve de vários profissionais da saúde, a prevenção. A prevenção é muito importante, prefere se gastar muito mais na prevenção, até também na segurança pública, do que na repressão, do que cuidar daquele doente, porque acaba encarecendo. O senhor acha que, o senhor pretende ampliar, de que forma o senhor vê o PSF, Programa de Saúde da Família? Olha, eu sou adepto de uma posição que tudo o que existe, que foi construído, ou está sendo feito, ou está sendo bancado pelos recursos públicos, tem que funcionar. Não adianta você se meter a fazer novas unidades básicas, novos PAs, se o que existe não está funcionando bem. Então, a nossa posição é de fazer com que as coisas que existem, que já foram construídas por recursos públicos, funcionem. Após você fazer com que isso realmente cumpra a sua função, e a carência mostrar que é insuficiente, que precisa de novas unidades, você parte para novas unidades. Mas o que me preocupa hoje é você falar na construção de PAs, quando o único existente não está funcionando bem. Falar de unidades básicas, quando a gente tem contato com a população, nas visitas que fizemos, coisas elementares estão, na realidade, comprometendo o funcionamento das unidades. Então, a nossa preocupação é dotar, PEAR, unidade básica, até o hospital municipal, daquilo que necessita para funcionar bem. O profissional, o equipamento, o aparelho que for necessário, as condições físicas de prédio, o funcionalismo que precisa se reciclar, se preparar para o atendimento, desde o atendente. Porque é como se fosse mais ou menos, mais ou menos, não sei se talvez, como o telespectador vai me interpretar, como se fosse uma delegacia. As pessoas que vão à delegacia são aquelas que precisam ir à delegacia, ninguém quer ir à delegacia. É porque aconteceu algum crime onde ela foi vítima ou algum parente foi vítimo. E é a mesma coisa no hospital. As pessoas não querem ir para o hospital. Vai porque está doente e ninguém quer estar doente. Ou for atender algum filho, algum parente. E nisso tem que ter esse acolhimento, esse acolhimento, essa humanidade, vamos dizer assim, né, professor? Exato. O profissional bem-sucedido na vida é aquele que gosta do que faz. Então, há de se preparar um esquema onde as pessoas têm satisfação de fazer o que elas se propuseram a fazer. Entender que aquela pessoa, muitas vezes, às vezes até com um certo destempero, digamos assim, mas é que ele vive um momento delicado. Alguém doente, um problema sério na família. Então, quem estiver atendendo tem que ter essa sensibilidade para entender esse momento. Ninguém, como você disse, vai para um P.A. ou vai para uma delegacia porque gosta, porque quer ir. As circunstâncias é que forçam isso. Então, quando você é bem atendido, quando você tem um profissional paciente, quando o profissional se dedica, mostra que está interessado, puxa vida, a pessoa sai devendo obrigação. Mesmo que até espere um pouquinho mais, mas se alguém vai lá e explica o que está acontecendo, ela fica mais tranquila, né? Olha, isso a gente verifica, mas é um negócio que flui naturalmente. Tem determinados médicos que quando você fala, a pessoa fala, não, o doutor, fulano e tal, é bom. É. Sabe por quê? Porque é impressionante como as pessoas são. Elas são carentes, um atendimento, uma palavra de amigo, um sorriso, a pessoa acha que já deve obrigação. E o senhor me fez lembrar, professor, os doutores da alegria são profissionais da saúde, é que, se não me engano, eu não sei se, acho que foi o hospital de câncer, né? Isso. Que eles percorrem lá, visitando os pacientes e levando aqueles enfermos à alegria, à felicidade. E isso parece que está demonstrado cientificamente que há uma melhora... Atenua o problema. No problema do enfermo. Esse é o Justiça Cidadã. Você que está em casa aí, é ao vivo, viu? Ao vivo. Então, liga aqui, 3247-1010. As perguntas já estão chegando. Está aí no GC, aí embaixo, o telefone da TV Voltarantim. E hoje é o eleito, o prefeito eleito de Voltarantim, o professor Elinaldo Alves da Silva. E aqui também está o nosso amigo Joel, Marcos Trinca, viu? Está todo o staff aqui. do professor Elinaldo. Vamos para o rapidíssimo intervalo, chamar nossos apoiadores culturais e logo voltaremos. Não sai daí. TNP. Tabelião de Notas e de Protesto de Votarantim. Rua Eduardo Prado, 98, no centro, próximo aos Correios. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das nove às dezessete horas. Telefone, 3243-2788. TNP. TNP. Tabelião de Notas e de Protesto de Votarantim. Agora em novo endereço. Na região mais nobre da cidade, nasce o Raiz Escampolim. Tudo de bom que você merece, está aqui. 176 apartamentos de 3 e 2 dormitórios e 12 duplex. Venha conhecer o apartamento decorado. Ou ligue para 3233-6855 e agende uma visita com um de nossos corretores. E ainda tem a varanda gourmet para o papai receber os amigos. Raiz Escampolim. Tudo de bom que você merece. Vendas JC Moraes. Acrílicos PV Crew. Comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405. De Olinda Guerra, próximo-se a GESP. Grupo Única. Prestadora de serviços na área de vigilância, monitoramento e segurança patrimonial. Circuito fechado de TV. Gravação e envio de imagens via internet. Proteção perimetral. Um sistema de segurança, o qual é disparado toda vez que houver tentativa de invasão. Monitoramento 24 horas. Assistência técnica. Grupo Única. Porque acreditamos que pessoas são únicas. E isto é o princípio da nossa existência. Acesse www.grupounica.com.br Ligue 3418-0278 ou 3418-0281. Grupo Única Sorocaba. Voltamos com Justiça Cidadã que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Dia 9 de outubro. Agora, ao vivo. De acordo com o professor Erinaldo Alves da Silva. Nosso prefeito eleito. Que está aqui, hoje, no Justiça Cidadã, falando sobre o plano de governo dele. Está aqui. Então, você que está em casa, manda a tua pergunta. Se você tem alguma dúvida. Puxa, como que vai... O que ele vai fazer daquilo, disso? O que ele pretende fazer lá na tal rua? Exatamente. Então, se você tem essa dúvida, pega seu telefone e liga para cá. Aproveite, porque a agenda do professor Erinaldo está apertadíssima. E a Cibeli Freitas, hoje, para arrumar essa, acertar essa entrevista, olha, só para falar uma coisa. O professor Erinaldo estava agora na Band, agora de pouco na rádio FM Band. Veio para cá, urgente para cá, só para dar essa entrevista aqui para o Justiça Cidadã. Muito obrigado, professor Erinaldo, por estar mais uma vez, porque está aqui conosco. E esse é o nosso programa, que nós estamos há quase três anos no ar, levando informação à nossa população. Nosso objetivo é esse. Essa é uma TV comunitária, né, que o senhor conhece muito bem, o Canal 10. E o senhor tem que sentir muito a vontade, porque essa aqui é a nossa casa. Ou seja, o papel da TV comunitária é exatamente esclarecer à população o que está se fazendo, né, e o que pretende se fazer. Então, e o Justiça Cidadã também vai nessa linha do nosso presidente, o Erinton Kermes. E as perguntas não param de chegar. Então, você que está em casa, faça como o José Cunha. Um abraço, José Cunha, obrigado pela sua participação. Ele diz, gosto muito do Erinaldo. Manda um abraço. Você, Erinaldo, foi um excelente político e ótima pessoa. Parabéns, é o José Cunha. Você está lá, está assistindo, professor. Se quiser mandar os agradecimentos, está lá. Cleusa Miranda, ela que mora no centro aqui de Votorantim. Inscrição para casa própria. Fiz há três anos. Olha, também vai vir cobrança aqui, professor. E gostaria de saber sobre isso. Então, ela fez inscrição há três anos. Quando será a passeata da sua vitória? Já está falando aqui, hein. Ei, Cleusa Miranda, que mora no centro. Estou feliz com a sua eleição e da Fabíola. Quer responder, professor? Não sei, você que sabe. É inscrição para casa própria. Né? Ela... Olha, Cleusa, este fato do cadastro feito pelo prefeito, atual prefeito, e que registrou mais de 13 mil famílias interessadas na aquisição da casa própria, criou, na realidade, uma expectativa muito grande. Nossa proposta é retomar o programa habitacional, que nós achamos que sofreu uma paralisação. Conjuntos habitacionais com a participação do CDHU, que é um estatal e que a gente tem que trazer para trabalhar, porque faz uma construção, uma moradia mais barata. Participação de cooperativas habitacionais sem fins lucrativos. Desloteamentos populares que a prefeitura desenvolveu e que hoje são sucessos, como o caso de São Lucas, São Mateus e Primavera, que estão aí muitas famílias, graças a Deus, morando de forma digna, em consequência de um trabalho que nós realizamos. Esses conjuntos habitacionais retornarão, sim, os loteamentos populares, e mais, inclusive, a regularização fundiária urbana. Inúmeras, uma quantidade muito grande de propriedades aguarda essa regularização e que nós estamos propondo a criação de um grupo de trabalho logo no início do nosso mandato, para que ao longo dos quatro anos nós façamos um trabalho contínuo de regularização e da tranquilidade às famílias de ter o seu imóvel regularizado com a escritura na mão. A regularização não é feita pela prefeitura, a regularização é feita pela justiça, mas a prefeitura faz todo o trabalho de suporte, encaminha para a justiça, para que a justiça regularize e defina, autorize a escritura desse imóvel. E é perfeito, quando o senhor fala da regulação fundiária, e a gente conhece também o trabalho do prefeito de Sorocaba, que tem até uma equipe imóvel, um trailer que funciona com o procurador do município, seja uma equipe técnica justamente para regularizar, seja para auxiliar essas pessoas. Acho que realmente isso é da dignidade às pessoas, né, professor? Sem dúvida. O Evandro do Jardim Achira, obrigado, Evandro, pela sua participação. Ele pergunta, professor, gostaria de saber se vai ter rodeio na cidade ou não. Qual a opinião do prefeito eleito, Erinaldo? Evandro. Evandro, nossa cidade não tem tradição para rodeios. Rodeio hoje é uma coisa praticamente superada e todo mundo sabe, as associações protetoras dos animais, as pessoas mais sensíveis que dependem dos animais, são contra isso. E nós não temos o porquê de se posicionar numa situação hoje que é quase unanimidade, que hoje já não tem razão de ser. Então, fique tranquilo, com toda certeza na nossa gestão não haverá rodeios em Doutor Enfim. Aqui, 3, 2, 4, 7, 10, 10, Tomás Martins. Tomás Martins, programaço ontem, hein, Tomás? Está aqui. Mando dois abraços. Um para o meu amigo, o delegado Pupim, que estava com saudades. Aqui, ó. Tomás, eu explico. Eu explico. Em face desse período pré-eleitoral que tivemos aqui, então, vários debates que ocorreram. Então, o delegado Pupim ficou ausente, porque ele achou, ele entendeu, juntamente com o presidente, o Bérito Kermes, que era muito mais importante para a nossa população que ela pudesse participar de debates, ou seja, ouvir o debate, do que o delegado Pupim, que ia estar com um entrevistado, levando apenas uma informação. Sendo que o nosso foco, o que nós queríamos da cidade, é mostrar as propostas dos candidatos. Então, Tomás ficou muito contente com o seu telefonema, e aqui ele segue. E queria mandar o outro abraço para o Erinaldo. Parabéns pela vitória. Muito obrigado. Ângela Maria, que mora na Vila Guilherme, e a Lindy Nova, grande Lindy Nova, do Jardim Paulista. Saudades de você, viu, Lindy Nova? Aqui, tanto a... E um abraço também para a Ângela Maria. Elas mandam abraços, né? E parabéns. E um abraço também ao prefeito eleito, Erinaldo. A Maria, do Parque São João. Obrigado, Maria, pela sua participação, viu? Um grande carinho aí pelo Parque São João também. Tenho uma dúvida. A Praça Central, que tantos frequentam, é um ponto importante para a nossa cidade. Precisa ser corrigida a reforma que foi feita. ou o senhor... Foi feita, ponto. O senhor tem planos? Agora, viu, Maria? Antes do Erinaldo responder, eu quero dizer. Isso quem tem que fazer, né? Você, o seu entendimento, acha que tem que ser feita correções. Será que o prefeito eleito pensa da mesma forma? É a Maria, do Parque São João. Maria, nós criticamos a construção da praça, não pela beleza, não é isso que está em jogo, nem pela frequência da praça. Não é isso, não. Nós criticamos a praça por isso que você falou, que a praça está incompleta. Por quê? Porque nós tínhamos uma praça com palco, com restaurante, com marquise, com sanitários, com praça de esporte, e esses equipamentos desapareceram. Saíram na reforma, reforma não, na demolição, esses equipamentos desapareceram. E a praça que foi refeita, se ressente desses equipamentos. Hoje nós temos uma praça bonita, só que incompleta. Agora, é difícil para a gente falar de construção de palco se acabou de ser destruído o palco existente. É difícil para a gente falar de construção de marquise se acabaram de destruir a marquise. Então, claro, vamos avaliar o que for necessário para melhorar, para aprimorar a praça, mas é difícil nesse momento a gente já trazer uma proposta, porque no nosso entender, o próprio prefeito que está em jogo, pode estar no poder hoje, ainda pode fazer algumas correções. Então, vamos aguardar o que acontece e no começo do ano que vem, dependendo das condições que a gente encontre, pode até ser que se faça alguma adequação. Mas nesse momento, o recomendável é a gente aguardar, porque o prefeito que fez a praça está no poder ainda, pode até corrigir algumas coisas que a população reclama hoje. Elinaldo, o professor Elinaldo, eu estava até comentando com o senhor aqui no intervalo, e eu acho, eu vejo e com as pessoas com quem eu converso, a beleza que pode ser explorada a Cachoeira da Chave, represa da Itupararanga. Pensa em fazer algum tipo de parceria, alguma coisa que possa se explorar, até pensando numa educação ambiental, ou seja, em algo lúdico aos nossos alunos, o professor Elinaldo. Em 1969 e 70, foi feito um folder, onde já se pensava no aproveitamento da orla da represa de Itupararanga para uma série de atividades turísticas. Por uma série de razões, naquela época a propriedade era da Light, foi passada para o Grupo Votorantim, o Grupo Votorantim isolou a área por muito tempo, e aí aquele plano originariamente, que foi do prefeito Luiz do Patrocínio Fernandes, e depois nós demos sequência no período seguinte, não foi possível colocar em prática. E hoje já começa a surgir, na orla da represa, alguns empreendimentos, algumas ações, que você sente que o turismo pode, com o passar do tempo, ser uma realidade forte naquela região. A maior preocupação hoje com a represa é o combate à poluição das águas, que eu defendo a participação de Votorantim na linha de frente desse combate, porque afinal de contas, o reservatório de água que é a represa de Itupararanga está dentro de Votorantim, e nós temos como detentores desse espaço a primeira responsabilidade de represa, certo? Mas isso é alguma coisa que já está sendo trabalhada, e que nós vamos ingressar nesse trabalho, dando a nossa contribuição, participando, e fazendo com que a represa de Itupararanga seja o que ela realmente é, esse reservatório importante para a região, e seja também um local turístico para ser aproveitado. No que diz respeito à Cachoeira da Chave, eu deixei um projeto há 17 anos elaborado para melhorar a situação da Cachoeira da Chave. Projeto bonito, envolvendo uma área de cinco alqueires no entorno da Cachoeira, e que esse projeto não saiu do papel. É claro que a situação é outra, mas eu não descarto a possibilidade de rever esse projeto e, se possível, colocá-lo em prática total ou parcialmente, mas uma coisa é verdade, a Cachoeira da Chave não pode continuar do jeito que está. Ela precisa, é injusto para com a população, mantê-la abandonada do jeito que ela se encontra. E por que eu falo isso, professor Reinaldo? O senhor, a filha, o neto, quem que, você que está em casa, quem que não foi a Barra Bonita levar o seu filho para conhecer, fazer aquele passeio de barco e conhecer a Eclusa? Já levou a filha também, professor Reinaldo? Que passeio lindo, né? Eu fui várias vezes com os meus pais e hoje eu levo a minha filha, de nove anos, a Barra Bonita, né? Justamente para que ela possa conhecer, ou seja, aquela beleza lá. E hoje Barra Bonita é uma cidade pequena, mas é uma instância turística. Então eu vejo que nós temos um potencial enorme aqui. Eu acho que isso daí, se for bem conduzido, a gente vai poder trabalhar sempre beneficiando aqueles que mais necessitam e mostrando que o meio ambiente está em primeiro lugar. E está aqui a Cida Turina. Obrigado, Cida, pela sua participação. Parabenizo pela vitória do Reinaldo e da sua filha. Ele pergunta, os cargos comissionados irão acabar e haverá novos concursos? Até antes do senhor responder, nessa pergunta aqui da vitória da filha, que foi a mais eleita, a mais votada em Votorantim, a Sibeli Freitas aqui fez um informe para cá, dizendo que a lei orgânica do município disse que o vereador mais votado é que dá a posse ao prefeito, é isso? Exato. Então, vai ser algo histórico aqui na cidade ou não? Histórico. Não é a lei orgânica propriamente dita. A legislação, de uma forma geral, dá como atribuição ao vereador mais votado a responsabilidade de impulsar o prefeito e presidir a primeira sessão do legislativo até a eleição da mesa. Então, ela, por ter sido a mais votada, ela deve dar posse ao prefeito e, em seguida, presidir a primeira sessão legislativa, onde será escolhida a mesa da Câmara. Ela pergunta mais... Os cargos comissionados irão acabar e haverá novos concursos? Cida, não há como se falar em acabar com os cargos comissionados. O que haverá, com toda certeza, é uma redução, certo? E vai se usar o cargo comissionado para função de comissionado, que é cargos de confiança, ocupando pontos estratégicos da administração para que isso é necessário. Não existe como pensar. O crime não precisa ter um volume tão grande de cargos comissionados. Isso sim, haverá um enxugamento da máquina sem sombra de dúvida. Concursos, tenha certeza que vai ser um procedimento natural. Quem primeiro fez concurso nessa cidade fui eu, trazendo os primeiros concursos públicos, os primeiros funcionários repetitivos, como nós que fizemos. E não tenha dúvida que vamos continuar fazendo isso daqui para frente. Maravilha! Marcos da Silva, ele que está na internet, está lá acompanhando algum lugar do mundo aqui, porque a Sibeli não colocou, não sei nem de onde está surgindo o Marcos Silva. Mas quero mandar também um abraço a você, Marcos, e a todos os internautas que estão nos acompanhando através do site tvbotorantim.com.br ou através do site do programa tvjusticacidadã.com.br. O Marcos pergunta, o que o senhor acha da escola em tempo integral? Pretende continuar com o projeto? Pretende ampliar? Depois eu vou fazer uma outra pergunta exatamente ligada à escola em tempo integral sobre a ociosidade do jovem, que muitas vezes até o nosso amigo Joel, quando me apertava lá, viu, professor? Lá na CBN, poxa, doutor, aí, jovem frator, é porque cabeça vazia é oficina do diabo. Isso minha avó, meu avô já falava. Então, o Marcos da Silva quer saber sobre a escola período integral. Marcos, a escola período integral foi uma proposta do governo para procurar manter o aluno mais tempo na escola. Aqui em Votorantim, e na maior parte dos municípios, ela já é consequência de um processo de preenchimento, praticamente, do atendimento do ensino fundamental e já a ociosidade de alguns prédios escolares. Com isso, veio a ideia da escola período integral. É uma ideia boa, mas que na maior parte das vezes a gente tem percebido que ela não tem conseguido atingir seus objetivos. Então, a nossa proposta é manter, aprimorar essa escola de período integral, fazer com que ela tenha sentido e transformá-la em alguma coisa agradável para o aluno e um motivo de segurança para os pais. Esporte, cultura, arte, recuperação escolar, lazer, todas essas coisas, iniciação profissional, todas essas coisas que envolvem o interesse do jovem, devem fazer parte da escola integral. Então, uma escola integral atuante, uma escola integral que seja atrativa, uma escola integral que dê tranquilidade à família, uma escola profissional que dê realização profissional a quem atua nessa escola como instrutor ou como professor. É isso que nós pretendemos. Vamos melhorar, se a gente pode ter certeza, a escola integral, de período integral e doutorantia. Nessa linha da educação, que o senhor já é professor há bastante tempo, um homem experimentado, a gente verifica que em algumas cidades, por exemplo, Sorocaba, a gente tem que citar outros municípios como exemplos positivos. Não tenho dúvida. Lá nós temos o Centro de Referência em Educação. Exatamente, com um atendimento lá que tem fonoaudiólogo, psicólogo infantil, tem terapeuta, tem atendimento especializado ao jovem, que muitas vezes aquela professora que está em uma sala de aula percebe que algum aluno é a necessidade de ter um tratamento especial por um profissional especial que não é aquela educadora e sim um psicólogo que pode até dar o direcionamento, pois muitas pessoas não dispõem de recursos para contratar esse tipo de profissional. E parece-me que há a possibilidade dos recursos do Fundep para esse tipo do Centro de Referência à Educação. O senhor pretende implantar na nossa cidade? Olha, Pupim, eu falo normalmente, eu costumo falar o seguinte, o processo administrativo, cada prefeito avança até um determinado ponto, quem sucede tem que avançar um pouco mais. Parar não é bom, retroceder é pior. Então, esse processo, e eu tenho mais, eu tenho como objetivo enfrentar um desafio de melhorar a qualidade de ensino. Porque hoje, não é novidade para ninguém, que o ensino no nosso país não é um ensino bom. Certo. Então, no instante em que o município se credencia a assumir a educação, ele tem que estar apto para fazer com que essa educação melhore. Entende? Então, a nossa proposta é melhorar o ensino. E esse ensino é inclusivo. Um ensino que possa ser abrangente. Certo? Como consequência disso, você vai ter que preparar. ter um corpo técnico que possa, a dificuldade que um aluno enfrenta ou apresenta dentro de uma sala de aula, que num passado não muito distante era considerado rebeldia, era considerado desinteresse, ou vai daí para frente. Hoje, está provado que, às vezes, é um problema de saúde, uma deficiência que a criança tem, e que o professor era insensível, não estava preparado para entender aquilo. Hoje, não. Hoje, quando você vai detectar determinado tipo de problema, a escola tem que estar, a administração tem que estar preparada para ir encontrar essa criança e tentar ajudá-la a resolver o problema. Então, claro, nós vamos aprimorar esse processo também. E o senhor acha que o centro de referência é um caminho? O centro de referência é um projeto avançado que eu conheci, eu participei, inclusive, de Sorocaba, da inauguração, e que é um caminho para melhorar o ensino, não tenho dúvida. Maravilha. Cristiane do Parque São João, o pessoal do Parque São João está ligadinho aqui na TV Votorantino, Justiça Cidadã. Não é só o Parque São João, não. O Votorantino inteiro está ligadinho aqui. E principalmente porque o professor e prefeito eleito, Erinaldo Alves da Silva, está aqui ao vivo. E por isso, ligue 32471010, como a Cristiane fez. Aqui em Votorantino não tem auxiliar de educação nas escolas municipais, como tem em outras cidades. O pessoal está sempre fazendo essa comparação. Aqui, será criado esse cargo? Porque ajuda muito nas escolas, ou seja, ela tem a fundamenta. É a Cristiane que mora no Parque São João. Bom, Cristiane, dentro do que nós estamos propondo, essa melhoria do ensino, claro que algumas mudanças ocorrerão. E haverá, evidentemente, uma adequação, uma compatibilização entre a disponibilidade que o município tem e a carência que o município tem. Tudo que for possível fazer para aprimorar o processo, nós faremos, certo? Então, por exemplo, na creche, uma das grandes reclamações que tem na creche é o grande número de crianças que ficam sendo atendidas por um auxiliar ou por um monitor, seja lá o nome que as pessoas derem para ele. Na realidade, nós implantamos creches municipais. até no meu segundo mandato, em 87, 86, 87, não existia creche municipal em Botarentim, só tinha creche particular. Aí nós iniciamos e fizemos as primeiras creches municipais. E eu me lembro que naquela oportunidade tinha módulos, as crianças de até uma determinada idade precisavam de uma pessoa, um auxiliar para cuidar de sete ou oito crianças. Depois, na certa idade, dez. e hoje a gente tem conhecimento de que é um volume muito grande de crianças para uma pessoa tomar conta. Isso tem gerado descontentamento, às vezes crítica por parte de pais, enfim, uma série de coisas que não tem segredo. Vai ter que aprimorar, vai ter que melhorar isso. E é por isso que a gente está chegando aqui, está procurando essas melhores na educação. Que começa da creche e vai até o ensino médio profissionalizante. O que puder, o que nós tivermos respaldo, principalmente em termos de recursos, se nós pudermos recorrer à iniciativa privada, o que for possível. A administração moderna hoje, ela está aberta. Existem interesses de instituições, existem interesses de ONG, de terceiros setores, existem interesses da iniciativa privada. Então, nós vamos fazer com que essa administração seja abrangente e traga para atuar junto com a gente todos aqueles que puderem contribuir para melhorar o ensino em Votorantim. Em busca de bons resultados, né? Não tenha dúvida que é isso que vai nortear todo o processo. Olha, e o Fernando está na internet também. Esse aqui é um outro talvez que não tenha supermídia, viu, professor Reinaldo? Então, aí você que está na internet, viu, liga lá no pessoal da supermídia, manda instalar, que agora aqui você tem que ficar ligadinho aqui na sua TV. Sou do bairro Altos de Votorantim e gostaria de saber se está no plano do governo do Edinaldo a instalação de uma FATEC na cidade. A FATEC, acho que tem que, depende mais do governador, hein, Fernando Mais? O Edinaldo responde. Olha, Fernando, dentro da nossa proposta de geração de emprego, dentro da nossa proposta de aprimoramento e formação de mão de obra, não tenha dúvida que a escola técnica é fundamental, certo? Tenho hoje, graças a Deus, um relacionamento muito bom com o governador. Sei que Votorantim está vivendo um processo onde não está acompanhando todo o crescimento regional, certo? Mas nós vamos batalhar em cima disso. Nossa proposta de criação de um anel viário, de criação de uma zona industrial nas imediações de Brigadeiro Tobias e na zona leste e norte de Votorantim a possibilidade de até implantar cursos profissionalizantes de nível médio com o recurso do Fundeb que a legislação já faculta isso. Então, muitas coisas nós pretendemos fazer. Agora, claro que não estamos abrindo mão de jeito nenhum de um trabalho e de ajuda do Estado. Tudo aquilo que eu puder eu vou fazer valer a minha posição política, a minha amizade com o governador, a influência dos meus amigos em termos políticos para a gente trazer para o Votorantim o que for possível para melhorar a qualidade e qualificar o nosso jovem para o trabalho. Quando o senhor fala em qualificar o jovem é tão importante esses cursos profissionalizantes, né, professor? A gente verifica que aumenta-se muito o número em qualquer município do Brasil. Jovem Frator está ficando ocioso, né? É claro que existe uma série de fatores entre eles a desestrutura familiar, né, onde pai e mãe são ausentes, mas muito também a gente tem que infelizmente depositar a ociosidade daquele jovem que muitas vezes não tem nenhum, ele tem até aquele curso de informática, mas é só informática, né? Foi tantos cursos de informática que foram realizados que hoje a gente tem que ver a demanda, né? E eu acho que é necessário o quê? É diversificar. Então, exemplo, eletricidade, eletricista de moto, eletricista de saber qual que é a demanda, o que a empresa, a indústria necessita para depois se criar, seja, os cursos. E a gente vê que, igual ninguém, todo mundo fala, não é todo mundo que é devoto de São José, fazer curso de marcenaria. Calma, então é a mesma coisa da linha de informática. Então, é importante esse curso profissionalizante e também diversificando, ou seja, essas temáticas. Pensa assim. Bom, olha o jovem, a circunstância, a própria legislação hoje cria uma situação de ociosidade para o jovem. O menino, antes de 16 anos, não pode trabalhar, a legislação proíbe. Quando ele entra na faixa dos 16 anos, não tem nenhuma experiência. E quase sempre quando vai procurar emprego tem que ter experiência. Aí ele já entra no processo de inscrição a listamento militar e aí ele fica na dependência da liberação do certificado de reservista e aí vai criando uma situação onde ele só vai na realidade poder pensar emprego depois dos 18 anos, quase chegando na faixa dos 19. Claro que um jovem com todo o potencial que tem, ele precisa fazer alguma coisa. até pouco tempo tinha as guardas mirins, os meninos podiam trabalhar de um tempo para cá não. O menino que for ajudar levar um documento em banco tem que ser registrado como empregado. Mas agora nós temos a situação de aprendiz também de 14 a 16. agora começou pelo menos flexibilizar um pouco mais a coisa. Então é importante a administração pode, por exemplo, estimular a prática de esporte que é uma das coisas que a gente pretende desenvolver escolinhas na própria escola criar a possibilidade de diversificar o esporte o máximo possível e criar espaço para que o jovem possa praticar esporte se possível inclusive monitorado por profissionais que orientem bem esse processo. Na área de cultura os grupos de teatro os grupos de dança os grupos de musicais essas coisas que pode parecer até incômodo para alguns mas é a realização é a ocupação saudável dos jovens. Isso a gente pretende a própria escola de período integral eu entendo o fundamental dar a ela um sentido em que ela seja agradável ela não seja como normalmente se fala da escola acadêmica o cara vai brabo não gosta não quer mas seja um prazer que ele corra atrás ele vá atrás da escola de período integral e não ele seja forçado a fazer uma coisa que ele não gosta então existem muitas ações que é possível o poder público estimular eu já disse que era o terceiro setor participando da administração como alternativa a mais para nos ajudar então é possível se fazer alguma coisa e ocupar esses jovens dar sentido para esses jovens o primeiro emprego também faz parte a nossa intenção é a medida que as empresas venham para Votorentim a gente ter com eles um comprometimento de garantir algumas vagas para os jovens para poder dar a eles essa opção de ter o primeiro emprego e depois ele poder caminhar com as próprias pernas maravilha 3, 2, 4, 7, 10, 10 vamos para um rapidíssimo intervalo e logo voltaremos não sai daí TNP tabelião de notas e de protesto de Votorentim Rua Eduardo Prado 98 no centro próximo aos Correios funcionamento de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas telefone 3, 2, 4, 3 27, 8, 8 TNP TNP tabelião de notas e de protesto de Votorentim agora em novo endereço na região mais nobre da cidade nasce o Raiz Escampolim tudo de bom que você merece está aqui 176 apartamentos de 3 e 2 dormitórios e 12 duplex venha conhecer o apartamento decorado ou ligue para 3233-6855 e agende uma visita com um de nossos corretores e ainda tem a varanda gourmet pro papai receber os amigos Raiz Escampolim tudo de bom que você merece vendas JC Moraes Acrílicos PV Crew comunicação visual produtos personalizados adesivos crachás bótons troféus tudo em PVC e acrílicos telefone 3222 7071 Rua Olinda Luz Marte número 405 De Olinda Guerra próximo ao Seagesp Grupo Única Prestadora de serviços na área de vigilância monitoramento e segurança patrimonial circuito fechado de TV gravação e envio de imagens via internet proteção perimetral um sistema de segurança o qual é disparado toda vez que houver tentativa de invasão monitoramento 24 horas assistência técnica Grupo Única porque acreditamos que pessoas são únicas e isto é o princípio da nossa existência acesse www.grupounica.com.br ligue 3418-0278 ou 3418-0281 Grupo Única Sorocaba Voltamos para o último bloco como passou rápido aqui do Justiça Cidadã que esclarece a você questões sobre cidadania sociedade e justiça mas também um bate-papo gostoso importante vários projetos área importante uma área que eu gosto muito a gente vê essa trabalhar com um ser humano isso daí é muito bacana mas eu também tenho que fazer as perguntas dos telespectadores que nos ligaram está aqui como por exemplo do Diogo Silva na internet Irinaldo o que o senhor vai fazer em relação ao SAI e a Praça de Eventos bem rapidíssimo professor porque o tempo está escasso só temos 7 minutos para concluir o programa por favor tudo bem o SAI é uma situação que eu tenho falado com insistência o SAI a concessão do SAI foi um ato do prefeito em pleno exercício aprovado pela Câmara pela maioria dos vereadores gozando de seus direitos normais então foi um ato legal eu repito isso com frequência certo não foi na minha opinião não foi uma coisa boa para a cidade não foi mas foi um ato legal o contrato que foi assinado ou a concorrência que se fez tenha hoje tramita ainda algum processo mas dependendo dos resultados não resta a administração a não ser acatar o que foi feito certo porque está aí já é uma realidade o que nós podemos fazer e eu tenho dito isso se existir algum problema de ordem legal que se possa fazer a gente vai fazer e não havendo isso nós vamos ser um fiscal rigoroso para que tudo aquilo que constar do contrato seja cumprido e evitar que a população seja penalizada em decorrência disso Júlia Márcia também na internet professor Rinaldo Júlia não fica só na internet vai lá na supermídia aí você vai assistir a programação inteira da TV e não tem o problema de cair com a internet Rinaldo o que será feito na área da cultura a qual está estagnada na cidade e também em relação a danças é Júlia Márcia Júlia olha uma das coisas que nós estamos propondo é um conservatório musical para Votorantim que isso é um sonho que eu já tenho há algum tempo que nós estamos propondo como realidade estamos propondo o retorno de algumas ações culturais de Votorantim por exemplo o carnaval de rua que nós vamos restabelecer em Votorantim que é uma festa popular e não tem porquê a gente não ter vamos estimular todas as iniciativas culturais vamos fazer com que Votorantim tenha condições de fazer aparecer os grupos folclóricos os grupos de dança os grupos musicais todos os artesãos todos aqueles que possam desenvolver uma atividade cultural que sintam na administração o apoio e quando alguém precisar por um motivo qualquer participar de uma exposição ou fazer alguma coisa que vai promover o nome da cidade o poder público também ser sensível a isso estimular e ajudar para que isso aconteça vamos criar alguns espaços que possam ser utilizados nós tivemos no passado o festival municipal da canção nós tivemos a música na praça que era um programa bonito que a gente fazia nos fins de semana enfim vamos fazer com que a cultura seja uma realidade que Votorantim possa de forma natural o processo cultural flui naturalmente as pessoas começam a desenvolver aquilo que eles gostam e aí dali a algum tempo você tem uma coisa bonita para a população ver então isso nós vamos como prefeito estimular para que realmente aconteça existem muitas atividades que o poder público pode ajudar a desenvolver concursos literários uma série de coisas que podem ser feitas e que o interessa eu acho que o grande mérito de quem administra não é ele fazer é ele pôr as pessoas certas no lugar certo quero escolher alguém com competência para fazer com que a cultura seja uma realidade presente em Votorantim e tem pessoa muito boa na cultura hein professor Irinaldo vamos lá André Pirotti ele diz Irinaldo a festa junina continuará sendo referência no estado com ótimos shows André André gosta de festa hein André é festeiro André nós sempre fizemos festas juninas bonitas nós sempre trouxemos os melhores artistas para o Votorantim aliás desculpa desculpa de cortar olha e parece-me que o ano que vem será centésima é isso? é não sei se é o ano que vem ou o outro né eu acho que é não eu acho que será que eu acho que é a centésima festa não é isso não? é acho que é em 2014 2014 2014 então mas o senhor vai pegar a centésima é a centésima né Mônica Marçal olha só obrigado Mônica me salvou hein então o senhor vai pegar a centésima a festa junina a festa junina ela ela sempre foi eu digo ela tem três tinha três objetivos básicos o lazer para a população a difusão do nome da cidade e o principal deles que era um caráter filantrópico mas embutido dentro do seu seu contexto nós tínhamos a corrida nós tínhamos algumas atividades culturais que estavam embutidas as quadrilhas aquelas festas populares do passado e que com o passar do tempo o próprio interesse comercial de uma forma geral acabou se impondo e hoje essas manifestações acabaram desaparecendo prevalecem mais esses grandes shows prevalecem mais essas ações que chamam mais atenção e que chamam mais o público a festa junina continuará sim os shows deverão continuar também e se nós pudermos inserir ainda na festa junina algumas daquelas características culturais que marcaram a festa do passado a sua origem a gente vai tentar ver se consegue restaurar professor Rinaldo quanto a segurança guarda municipal e vídeo monitoramento o senhor pretende ampliar parece-me que até Sorocaba pegou o exemplo de Votorantim levou para lá e está implantando o vídeo monitoramento aliás isso no mundo inteiro e quanto a guarda municipal o senhor pretende ampliar pretende colocar um guarda em cada escola o senhor pensou nisso? a guarda na realidade a segurança não tem para onde ir não se fala em sociedade sem que seja garantida a segurança do cidadão certo então nossa preocupação é a administração municipal ser o grande interlocutor entre o município e as autoridades de estado secretário de segurança pública comandante comandante de polícia militar governador de estado para que o município tenha um contingente suficiente para atender e fazer lá pela segurança do cidadão a guarda municipal com toda certeza será aprimorada vai ter uma função definida porque até agora nós não estamos sentindo essa definição da ação da guarda municipal para fazer determinadas ações que hoje é feita pela polícia militar e você liberar a polícia militar e a polícia civil para fazer o combate à marginalidade e aquilo que realmente é função dessas polícias mas nós vamos sim vamos usar o vídeo monitoramento que não é novidade não somos nós o vídeo monitoramento é hoje uma realidade no mundo inteiro sem dúvida certo em todos os locais de maior fluxo de população para garantir a segurança uma central de vídeo monitoramento acompanhando o que está se passando sem dúvida que isso será realidade maravilha e a última não é uma pergunta mas aqui é Isabel Santos Bertola ela diz parabéns Erinaldo estou feliz com a vitória e que Deus lhe abençoe nesta jornada sucesso saúde chorei gritei lavei minha alma é Isabel Santos Bertola Isabel obrigado por você sua família seu marido seus filhos muito obrigado vocês sempre estiveram com a gente eu fico feliz por essa manifestação você e sua família são amigos meus eu sei que você está falando mais com coração de qualquer forma muito obrigado e o meu grande compromisso com vocês e com os cidadãos de Votorantim é fazer um trabalho digno que corresponda à expectativa de cada um de vocês o voto de vocês me honrou muito muito obrigado professor Ernaldo o tempo nosso está se esgotando já até esgotou pedir lá esse belo não vamos ficar mais um, dois minutos só mas nós temos uma programação aqui na TV Votorantim e nós queríamos agradecer mais uma vez a sua presença no Justiça Cidadã muito obrigado por estar aqui por estar levando essa informação à nossa população e receba um mimo uma lembrança do Justiça Cidadã para que possa colocar lá em seu gabinete de preferência lá no dia 1º de janeiro lá na prefeitura uma recordação nossa muito obrigado muito obrigado muito obrigado eu externo mais uma vez e passo as suas considerações finais ao nosso eu externo mais uma vez meus agradecimentos a minha satisfação estar aqui com vocês mostra lá para o Rony lá e a oportunidade de estar usando as câmeras de vocês o programa de vocês para chegar aos lares dos Votorantimenses transmitindo tudo aquilo que eu acredito e que eu terei satisfação em realizar para o nosso povo muito obrigado maravilha chegamos ao fim de mais um Justiça Cidadã agradecendo a sua participação e a sua audiência quero aqui agradecer de uma forma especial aos nossos apoiadores culturais ao grupo única porque sua família e patrimônio são únicos 3418 0278 também a PV CRIU esse mimo maravilhoso bonito que é a gentileza do seu Alexandre tudo que é produto de acrílico é 3222 7071 também a Andrei Aca foto e design qualquer espécie de logomarca cartão de visita fala com o Andrei está aí o site lá andreiaca.com.br JC Moraes também qualquer espécie de empreendimento liga lá 32116867 fala com o Zé Carlos com a Telma e não se esqueça que o tabelhão de notas de protesto de Votorantim se encontra em novo endereço lá na rua Eduardo Prado na rua do Correio e também a Clínica Terapêutica Viva maior rede de tratamento para dependência química no Brasil sabe onde fica? em Votorantim é a matriz é em Votorantim então se você tem um filho conhece algum parente ou um amigo que quer sair do vício procure lá a Clínica Terapêutica Viva 3243 4330 quero também mandar um abraço aqui aos nossos amigos Joel Marcos Trinca e ao Fernando né Fernando que está aqui conosco Pedrinho também que está aqui conosco mas a Sibeli Freitas que é a nossa assessora de imprensa também a toda a equipe da Votorantim a equipe da TV Votorantim a Rony Carlos André nossa diretora Mônica Marçal e nosso presidente o Hérito Kermes que sempre deixou professor Arnaldo a TV Votorantim e ele sempre pregou que a TV Votorantim é uma TV comunitária aberta à população esse é o seu foco esse é o seu objetivo é prestando informação à nossa população que nos assiste isso é o motivo maior de orgulho que eu estou aqui levando essa informação a você entrevistando hoje o professor eleito prefeito eleito Irinaldo Alves da Silva e não se esqueça que o programa de hoje será reprisado quinta-feira sete e meia da noite na TV Web rede amigosdacultura.com.br finalizo lembrando uma frase atribuída a John Kennedy a democracia é uma forma superior de governo porque se baseia no respeito do homem como ser racional temos todos uma noite abençoada e não se esqueça e não se esqueça